O início do ano está gerando boas perspectivas para as exportações mato-grossenses de carne bovina. O volume exportado em janeiro deste ano foi maior que do mês de dezembro do ano passado, um fato que não ocorria há seis anos. O estado de Mato Grosso exportou em janeiro deste ano 23.370 toneladas do equivalente carcaça, alta de 38,71% em comparação com o mesmo período de 2016. A receita obtida foi de US$ 81,070,000. Entre os países importadores, o complexo China-Hong Kong continua sendo um dos principais a comprar carne bovina do Mato Grosso. Na comparação com o volume exportado em janeiro de 2016, a alta registrada é de 37,74%. Embora as exportações de janeiro deste ano tenham registrado valores favoráveis, isso não deve tranquilizar a indústria, pois o mercado interno é o que impera na bovina ocultura de corte. E com a sua demanda desaquecida, as exportações não conseguem suprir as necessidades das empresas, funcionando apenas como uma válvula de escape. E aí Tchau, tchau.